Vital Moreira quer uma maioria de esquerda a governar a Europa. O candidato do PS às eleições europeias passou por Santarém e discursou perante uma plateia de militantes socialistas reunidos no IPJ. Fez ainda uma visita à Compal em Almeirim, onde elogiou o exemplo desta empresa no aproveitamento dos fundos comunitários. Para Vital Moreira, mesmo a nível europeu, existem diferenças entre políticas de esquerda e de direita, a começar logo pela concepção do que deve ser o modelo europeu de desenvolvimento. Nós somos, obviamente, do mercado interno, obviamente por um mercado regulado, por um mercado supervisionado e não por um mercado entregue a si mesmo, que deu no desastre que hoje estamos a passar. Mas também somos, sobretudo, pela Europa Social, pela garantia dessas traves mestras, que se chamam serviços públicos, de água, de saneamento, transportes, telecomunicações, de energia, pelos serviços de segurança social, pelos cuidados de saúde garantidos universalmente. É essa a marca da esquerda a nível nacional e também a nível europeu. Para a candidato socialista, boa parte da culpa desta crise tem a ver com a governação de direita que tem liderado a Europa. Por isso, Vital Moreira pede uma mudança que dê maioria ao Partido Socialista Europeu, grupo político no qual o PS português se insere. Ao longo destes anos, a União está claramente dominada por uma hegemonia de direita. A maior parte dos governos nacionais, que estão representados no Conselho dos Ministros da União, são governos de direita. O Parlamento Europeu, o PPE, ganhou as alianças há cinco anos. A comissão, obviamente, reflete não só os governos, mas também com a posição do Parlamento Europeu e logo também é uma comissão dominada pelo PPE, pelas forças de direita. E estamos a pagar essa hegemonia de direita, em termos de marcar passo do modelo social europeu, em termos de falta de regulação do mercado financeiro, dos serviços financeiros, que ajudou a causar, a espalhar esta crise que hoje vivemos. Apesar da crise e dos impasses institucionais da Europa, Vital Moreira apelou ao voto nestas eleições porque, na sua opinião, sem a União Europeia, nosso país estaria em pior situação do que está atualmente. A agricultura foi o tema em destaque, com os candidatos que Apolo Santos, ex-ministro da Agricultura, e Rui Barreiro, ex-presidente da Câmara de Santarém, a defenderem a ideia de que o PS é o partido com mais capacidade para defender Portugal neste setor, junto às instituições europeias. Sinto-me particularmente honrado em integrar a lista ao Parlamento Europeu, até porque esta é a única lista que tem gente da agricultura, tem gente capaz, que conhece o setor e que pode ajudar também a que Portugal possa beneficiar das reformas que se anunciam no próximo mandato dos eurodeputados. A mandatária distrital da candidatura de Vital Moreira é Salomé Rafael. A empresária falou da crise e defendeu que a Europa deve rever o seu modelo de desenvolvimento. Deve ter uma postura diferente, deve pensar se realmente o modelo neoliberal é aquele que interessa aos países e às pessoas, ou se efetivamente nós devemos pensar de outro modo e agir de outro modo, se de facto a Europa não deve ser um pouco mais uma Europa social, independentemente de ter que ser uma Europa económica. Temos que pensar que uma Europa à 15 é uma coisa e uma Europa à 27 é outra. Agora, se calhar alguns de nós também nos questionamos quando olhamos para a geografia dos 90 a 10% da Turquia o que é que vai acontecer, mas eu não vou falar de especialidades, porque os especialistas estão aqui. Aquilo que eu vos quero transmitir e aquilo que eu vos quero dizer é aquilo que eu faço no meu dia a dia, em todos os momentos que o tempo me permite. Que é um apelo ao voto, a todas as pessoas, a todos os cidadãos que eu conheço.